Olá, primeiro eu gostaria de agradecer ao convite de partilhar com vocês um pouco da minha vivência como missionário leigo neste projeto de comunicação chamado Verbo Filmes. Este vídeo, de certa forma, me fez voltar no tempo e relembrar pessoas, trabalhos e, principalmente, a caminhada pastoral junto à igreja do Brasil e da América Latina. Então, eu convido vocês a embarcarem comigo nesta jornada e conhecerem um pouco da história da Verbo Filmes. A Verbo Filmes nasce em 1979, fruto do sonho e dedicação de um padre verbita alemão chamado Conrado Berning. Mas, para a gente entender este início, vamos voltar no tempo, mais precisamente no ano de 1970. O Brasil vivia sob o regime da ditadura dos militares. No futebol, tínhamos acabado de conquistar o tricampeonato mundial. É neste contexto que o padre Conrado chega ao Brasil e vai trabalhar na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Além do seu amor pela missão, o padre Conrado traz na sua bagagem uma pequena câmera de cinema no formato 8mm. E, com ela, começa a fazer pequenos filmes que eram exibidos nas paróquias e comunidades da região. Logo no início, ele percebeu que, com a utilização dos meios de comunicação, como, por exemplo, o cinema, tornava o anúncio do evangelho mais eficiente e dinâmico. Podemos dizer que esta percepção foi o embrião da Verbo Filmes. Os anos foram passando e ele vai trabalhar em outras cidades do Paraná. Em 1975, quando morava em Curitiba, ele convidou alguns jovens da paróquia e fez pequenos filmes vocacionais. Entre eles, Caminheiro Não Há Caminho, O Desafio da Cruz e A Pedra Preciosa. As pessoas que contribuíram muito para ver os filmes fora daqueles bispos da CNBB naquela época eram o Padre Zezinho. O Padre Zezinho estava muito interessado. Ele viu que essa questão de imagem, isso pega, isso é muito importante. E fez muitas músicas também, diversas músicas para nós. A Pedra Preciosa, aquela música. Uma Pedra Preciosa, pela qual a gente deixa tudo bem que a gente tem. Uma Pedra Preciosa, pela qual a gente deixa tudo aquilo que pensava ter. Uma Pedra Preciosa, pela qual a gente deixa tudo bem que a gente tem. Esses filmes realizados com jovens mostraram para o Padre Conrado a importância do leigo no trabalho com os meios de comunicação. Esta comunhão entre religiosos e leigos sempre esteve presente na Verbo Filmes, ao ponto de nós, da equipe, nos considerarmos não apenas como colegas de trabalho, mas como uma família. O tempo foi passando e logo estes materiais produzidos chamaram a atenção de Dom Ivo Loscheiter, que era o presidente da CNBB na época. Em um encontro no Rio de Janeiro, em 1978, Dom Ivo propõe para Conrado um desafio. Ele diz assim, Conrado, nós não precisamos de imagens de fora para a nossa catequese aqui no Brasil. Nós precisamos de imagens e mensagens daqui, do nosso povo, para que o povo possa melhor se identificar e entender o anúncio do Reino de Deus. Neste ano, o Conrado é convidado para trabalhar na CNBB em Brasília, cuidando do setor de comunicação social. Mas logo no início, ele percebe que, para realizar este projeto, seria necessário o apoio financeiro e logístico de uma entidade. É neste ponto que a província Brasil Centro da Congregação dos Missionários do Verbo Divino assume este projeto pastoral. Em 13 de março de 1979, Conrado é transferido para São Paulo e, em setembro, a Verbo Filmes inicia suas atividades, ocupando três andares da parte lateral do prédio do Seminário do Espírito Santo, em Santo Amaro. No andar-terre, foi construído um estúdio de gravação com mesa de áudio profissional e um gravador de oito canais importado da Alemanha. No primeiro andar, ficava a parte administrativa. E no segundo andar, foi montado o Laboratório de Revelação de Fotos, o setor de duplicação de slides e fitas cassete. Talvez, os mais novos não conheçam muito bem estes materiais, mas no início dos anos 80, eles eram extremamente populares e úteis no trabalho de evangelização. Neste andar também, funcionava um estúdio dedicado à produção de desenhos animados, pois acreditávamos que este material era muito importante para a catequese na igreja. No nosso estúdio de áudio, foram gravadas as músicas de importantes discos, como Caminhada dos Mártires, Profeta é Seu Nome, Negros Africanos, Direito de Chão, entre outros. Também foram produzidas radionovelas, que eram distribuídas para as rádios católicas do Brasil. Nestes primeiros anos, foram lançados diversos filmes no formato 16 milímetros. Os Pobres Meus Mestres, que narrava a história do padre Alfredinho Cunso, Irmãos Carinhosas, que abordavam o trabalho da Irmã Dulce dos Pobres. Se Me Permitem a Palavra, Boa Nova aos Povos Indígenas, Amo a Vida, Caiu em Terra Boa, Zé Romeiro e tantos outros filmes. Bem, aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses e contar um pouco da minha caminhada como missionário leigo. Em 1984, eu estava com 20 anos. Era metalúrgico e trabalhava na linha de montagem, fabricando carros. Eu participava como voluntário de um grupo de pessoas que se dedicavam ao trabalho em favelas na zona leste da cidade de São Paulo. Este grupo se chama MDF, Movimento de Defesa do Favelado. Ele reunia líderes comunitários, advogados, assistentes sociais e outras pessoas. Desde a minha adolescência, eu gostava muito de cinema. E assim que eu comecei a trabalhar, eu comprei uma pequena câmera Super 8. Com ela, eu comecei a documentar encontros e manifestações e outros eventos promovidos pelo MDF. Estes pequenos filmes eram montados em casa, de maneira bem simples. E depois, eram exibidos nas favelas com dois objetivos. O primeiro era divulgar o trabalho que estava sendo realizado. E o segundo era atrair as pessoas da comunidade para assistir os filminhos. E assim, podermos conversar com elas sobre as questões sociais. Quando a gente avisava na comunidade que na reunião ia ter cineminha, era certeza de casa cheia. Lembro que era tudo muito improvisado. A tela era um lençol branco pendurado na parede de um barraco. O projetor frequentemente arrebentava o filme no meio da projeção. E muitas vezes eu precisava consertar na hora ali. E por causa da oscilação da corrente elétrica nessas comunidades, o projetor costumava funcionar com uma rotação mais baixa, deixando as imagens e o som como se fosse tudo em câmera lenta. Mas isso não impedia as pessoas de participarem comentando e rindo quando alguém que era conhecido aparecia no filme, aplaudindo no final e até mesmo pedindo para passar mais uma vez. Nessa época, eu conheci o trabalho da Verbo Filmes. Então, em setembro de 1986, eu fui até a Verbo Filmes para solicitar a possibilidade de fazer um estágio, porque eu queria aprender um pouco mais sobre roteiro, fotografia, montagem. E eu comecei um estágio em setembro. E em janeiro de 1987, eu fui convidado a fazer parte da equipe como funcionário. Já são mais de 35 anos de trabalho e dedicação a este projeto missionário de comunicação. Este ano de 1987 foi importante para a Verbo Filmes porque, em abril, nós lançamos o filme Pé na Caminhada, primeiro longa-metragem produzido no formato 35 milímetros. Este filme retrata uma igreja-povo que busca se aproximar dos preferidos de Deus, os pobres. O filme tem a narração de Leonardo Boff, que usa como eixo narrativo a figura de São Francisco de Assis e sua busca em reconstruir a igreja. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que atreves-te a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Pé na Caminhada marca também o início de uma parceria e amizade entre a Verbo Filmes e Dom Pedro Casaldari. É bom lembrar que Dom Pedro também ajudou nos roteiros dos outros dois longa-metragens que nós produzimos. A Meríndia, que resgata a cultura, tradição e martírio dos povos indígenas da América Latina. E O Anel de Tucum, um filme que mistura ficção e documentário, acompanhando a trajetória de conversão do jornalista André. Neste filme, Dom Pedro participa em uma das cenas mais bonitas e importantes, a entrega do Anel de Tucum para André. Ele é esse alguém vivo, presente, acompanhando a caminhada. E é por causa dele que estamos nessa política, André. Uma curiosidade, Dom Pedro. O que significa esse Anel Preto? É o Anel de Tucum, uma palmeira da Amazônia, aliás, com uns espinhos meio bravos. Sinal de aliança com a causa indígena, as causas populares. Quem carrega este Anel normalmente significa que assumiu estas causas e as suas consequências. Dom Pedro também era um poeta e muitas de suas poesias foram transformadas em canções, fruto de uma parceria com o Padre Cirineu Cun. Elas estão reunidas no álbum Cantigas na Contramão. O Padre Cirineu, ainda como estudante, participou de muitos trabalhos da Verbo Filmes. Após sua ordenação, ele trabalhou como missionário nas Filipinas. Em 1993, retorna ao Brasil e, em 1994, assume a direção da produtora, substituindo o Padre Conrado. Em 1995, o irmão Paulinho junta-se ao time, assumindo a área de produção. Vale lembrar que a Verbo Filmes sempre teve muito apoio da CNBB e de seus bispos. Além de Dom Ivo e Dom Pedro, também podemos destacar Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Tomás Balduíno, Dom Angélico e tantos outros que sempre incentivaram o nosso trabalho. Realizamos também diversos vídeos em parceria com a CNBB e suas comissões. Dentre os diversos trabalhos, eu destaco os vídeos que fazíamos todos os anos por ocasião da campanha da Fraternidade. Além da CNBB, a Verbo Filmes trabalhou em parceria com diversas entidades da Igreja. Entre elas, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, a Comissão Pastoral da Terra, Pontifício às Obras Missionárias, a Conferência dos Religiosos do Brasil, o CESEP, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a Rede Celebra e diversas dioceses e congregações religiosas. Nestes 42 anos de existência, produzimos mais de 400 vídeos, abordando temas como liturgia, Bíblia, pastoral, catequese, temas sociais e também documentamos dezenas de encontros por todo o Brasil. Diversos filmes e vídeos foram premiados em festivais, tanto no Brasil como também no exterior. Gostaria de destacar ainda três pontos que considero importantes. Primeiro, a Verbo Filmes sempre esteve em sintonia com as diretrizes da Igreja no Brasil, principalmente a opção pelos pobres e excluídos. Segundo, o apoio incondicional da Congregação dos Missionários do Verbo Divino durante todos esses anos, não somente com recursos financeiros e logísticos, mas principalmente com a liberação de membros da Congregação para esta missão específica. Sem esse apoio e incentivo, eu acredito que seria quase impossível a Verbo Filmes chegar até onde chegou. E, por fim, o terceiro aspecto. A Verbo Filmes surge como um espaço de atuação do leigo. Desde o início, Padre Conrado percebeu a importância do laicato nesse trabalho de comunicação. Ao longo da nossa história, foram dezenas de leigos e leigas comprometidos com esta missão de levar a boa nova do reino de Deus através da imagem e do som. Atualmente, a nossa equipe é formada por quatro religiosos e um leigo. O Padre Sirineu, o Irmão Paulinho, o Padre Lucas, o Padre Tomás e eu. Bom, o que esperar no futuro? Hoje, temos novos desafios na vida e na comunicação. O mundo virtual está ocupando os espaços da sociedade. As mídias sociais criaram uma nova forma de relacionamento entre pessoas e grupos. E a internet se apresenta hoje como o grande espaço para a informação. Durante todos esses anos de trabalho na Verbo Filmes, tive a oportunidade de conhecer e documentar centenas de comunidades em todo o Brasil e até na América Latina. Em muitas delas, posso dizer que encontrei um Deus vivo e encarnado. Um Deus esperança, que se faz irmão dos pobres e excluídos. Nesse sentido, a dimensão da comunicação social na congregação dos Verbo Divino só se faz presente nas paróquias com a participação ativa do laicato. Leigos e leigas atuando na PASCOM à luz do carisma verbito. Nossa missão continua hoje através dos novos formatos e mídias. E nosso grande objetivo continua sendo o de dar voz a este povo. Mulheres, homens e jovens que buscam o reino de paz, justiça e solidariedade. Onde o Verbo se faz imagem e habita entre nós. Obrigado.